Olá, bom dia pra você que nos acompanha na TV NBR, a TV do Governo Federal. O presidente Jair Bolsonaro já está em Israel para uma visita que começa hoje, no domingo, e segue até a próxima quarta-feira. Ele foi recebido aqui pelo presidente, pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e foi recebido na base aérea com honras militares. Ele, foram tocados os hinos nacionais dos dois países e também, depois, junto do premier, ele passou em revista da Guarda de Honra e cumprimentou os membros das delegações. O presidente fez um breve discurso, falou sobre vários assuntos, inclusive lembrou da amizade entre Israel e Brasil, falou dessa amizade antiga e disse também, e agradeceu aos israelenses, aos militares israelenses que estiveram em Brumadinho e ajudaram durante a tragédia de Brumadinho. O presidente disse que os países têm vários objetivos em comum, o Brasil e Israel, e também que eles podem alcançar vários feitos. Vamos ouvir. Brasileiros e israelenses, compartilham valores, tradições culturais e o apreço à liberdade e à democracia. Juntos, nossas nações podem alcançar grandes feitos. Temos que explorar esse potencial. É isso que pretendemos fazer nessa visita. Olha, e o presidente Jair Bolsonaro, ele também comentou sobre a visita do ministro da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes. O ministro esteve aqui em Israel e o presidente falou que, a partir dessa visita do ministro, ficou muito claro que novas parcerias podem e devem ser fechadas com Israel. Vamos ver. O nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o único astronauta do hemisfério sul aqui presente, Marcos Pontes, voltou de sua visita a Israel entusiasmado com as possibilidades de acordos e parcerias. A cooperação nas áreas de segurança e defesa também interessa muito ao Brasil. Eu e meu amigo Netanyahu pretendemos aproveitar, aproximar nossos povos, nossos militares, nossos estudantes, nossos cientistas, nossos empresários e nossos turistas. Olha, e o presidente Jair Bolsonaro, neste momento, está no hotel. Daqui a pouquinho, ele deve sair para se encontrar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Tem uma reunião com o primeiro-ministro e depois devem ser assinados uma série de acordos em várias áreas, inclusive em defesa e segurança pública, que o presidente ressaltou nesse discurso de boas-vindas assim que chegou a Israel. E você pode ter mais informações sobre o governo federal e também sobre essa viagem presidencial pelas nossas redes sociais, no YouTube e também no Twitter. Continue conosco na TV NBR, a TV do governo federal.